Olá bonitas, olá bonitos, boa noite Estou aqui eu, bem garoto, bem enfeito, bem próspero No meu cenário nada agradável Cenário bem vagabundo Mas porém, com o cenário fosco, cafona, brega, medíocre Eu quero simplesmente desejar um feliz dia das mães Um feliz para essas mulheres corajosas, guerreiras Que arriscam as suas vidas para dar vidas Porque eu acho um absurdo um filho que levanta a mão para uma mãe Um filho que agride a sua mãe E não sabendo dos riscos que ela passa para dar luz para ele O risco que ela passa para que ele hoje seja esse homem que ele é Essa criança que ela é E a mulher que ela não é valorizada por ele Então meus amores, valorize a sua mãe Enquanto ela existe Porque muitos filhos são prestes a homenagem nos status, no instagram, no facebook Quando a mãe morre Aquela homenagem maravilhosa Não Faça sua homenagem agora Enquanto a sua mãe possa compartilhar Possa aproveitar dessa homenagem Diga para sua mãe o quanto você ama Fale para sua mãe o quanto ela é importante Fale para sua mãe Que ela é a mulher da sua vida Que ela é a melhor mulher Que ela é tudo Não espere para dizer isso Quando ela estiver estirada num caixão O que adianta? Não vai adiantar nada Então Mulheres Vocês que realmente são mãe Mãe de coração Mãe de alma Porque mãe Também não é aquela, né? Que dá a vida Mãe é aquela Que acolhe Que cuida Porque tem algumas mães Que pelo amor de Deus Não é mãe Né? Mas enfim Feliz dia das mães Para todas vocês Meus amores Que vocês que são mães Que Deus abençoe Que Deus a proteja Que Deus as livre vocês De qualquer tragédia De qualquer desgraça De qualquer miséria De tudo E obrigado a vocês Mulheres Que dão a luz Obrigado Eu agradeço Porque hoje Eu estou aqui Gravando esse vídeo Eu estou aqui Presente Por causa De uma única mulher A mulher Que me trouxe ao mundo Né? Obrigado Obrigado Um grande beijo No coração De cada um De vocês Beijo Um grande beijo Um grande beijo